Salve, bom dia pra nós, bom dia pra nós, que Deus abençoe todo o sofredor Salve, bom dia pra nós, bom dia pra nós, que Deus abençoe todo o sofredor Primeiramente bom dia, traga na mente a ousadia, fixando no foco de front pra correria O sol tá no céu radiando, erradicando o frio, resplandecendo sua luz, a cada canto sombrio Sobre o breu de ontem, o sonho sonhava com amanhã, que passa acontecer na manhã como toda manhã O despertador tocou, você não acordou, moscou, não se tocou, que o jogo já começou E a pica atletiva, já um disputado, oportunidades vão aí, com o estádio lotado Basta você crer, tem que correr na frente, ser pica, ser um ponto, nada alcança a gente Quero o seu bem, paz, justiça, liberdade, ser muito mais que a gente, sem fronteira, amor ou gás Desejo, peço, alegria, harmonia, que todos vocês tenham um bom dia Salve, bom dia pra nós, bom dia pra nós, que Deus abençoe todo o sofredor Salve, bom dia pra nós, bom dia pra nós, que Deus abençoe todo o sofredor Salve, pra quem tá na correria, pra ser forte como os garos que batem com maestria A vibe que arrepia e a alegria que consome, meu bom dia só completa quando tem rap no fone Não pelos money, é trampo de galajão, marlão e torto, abstrato e garajão Bossa é dispação e somar com esses manos, que Deus abençoe cada verso que recitamos Um bom dia ao guerreiro que corre pelo certo, que de frente a problema sou fortaleza de completo E dirige o papo reto, a não se perder na curva, segue firme no caminho Não abraça ideia curva, sem terça e sem desculpa, salve a todos, se estruda Sua conduta só resulta na mais bela das lutas Então salve, pra todos os meus trubos, em nos dias, oh raiô, mano, os bonjus Salve, bom dia pra nós, vem com nós, bom dia pra nós, que Deus abençoe todo sofredor Salve, bom dia pra nós, bom dia pra nós, que Deus abençoe todo sofredor Bom dia a todos os dias, espero melhores dias, pra quem vive na vida tranquilo Ou pra quem está na correria maravilhosa, ver o sol surgindo a milhão Clareando, é que é certo, quem tem o gelado coração Cada dia que passa, uma nova oportunidade, vem vindo Se o Senhor abençoe, o seu dia chorando, que Deus abençoe, ele termina sorrindo Olha o seu retorno, Iberá, que tem muita gente que iria estar no seu lugar Mas meu bom dia pra quem está no X ou acamado, em um leito hospitalar Bom dia aos vovós, os vovôs, esquecidos dos asilos Aos meninos de rua, aos órfãos, aos mendigos Bom dia a todos os meus manos, meus manos, sangue bom Bom dia aos inimigos, se tem ou não tem, ou se tem, ou libera o perdão Porque o sol nasceu pra todos, pros boas, pros ruim, pro rico, pro pobre, pro preto, pro branco Fé, meu bom dia, bom dia mesmo, de coração Bom dia pra nós, bom dia pra nós, que Deus abençoe todo sofredor Bom dia pra nós, que Deus abençoe todo sofredor Bom dia pra nós, que levanta-se da em seis da matina Engole um cafezinho e se despede da mina Logo na esquina, acende luz da reserva outra vez Já tô com pouco dinheiro, ainda metade do mês Juta as moedas inteiras, abastece e segue a milhão Trilha sonora do time, aquele rap do bom Abaixa o som no sinal, pra respeitar os que dá Mal humorado, parado, estressado e do trabalhar Eu sei que às vezes não dá, com teu sorriso no rosto Eu sei que às vezes nem sempre, a gente acorda disposto O ser humano vivo, estressado, nem para pra agradecer Por mais um amanhecer, a idade vai te viver Eu sei que não tá cem por cento, mas tento não entregar Só reclamar todo o tempo, lamento, não vai mudar Então viva, pois nada como um dia após O outro dia, então bom dia pra nós Salve, bom dia pra nós, bom dia pra nós Que Deus abençoe todo sofredor Salve, bom dia pra nós Bom dia pra nós Que Deus abençoe todo sofredor Salve, bom dia pra nós Bom dia pra nós Que Deus abençoe todo sofredor Eu me sinto navegando nas ondas do mar Vou remando, impulsionando e sei que vou chegar Não existe obstáculos que eu não posso ultrapassar Não existem barreiras que eu não possa superar Vou seguindo meu caminho, no carrinho mantendo a fé Ah, não nunca dá um estrévulo, nos faltam desafio Superado, navelou, no gajão, tipo marginal alado Minha impulsão depende do meu esforço e paz Sentindo a brisa no rosto, me sinto flutuado Em meia sem selva de pedra, meu coração bate no pé Indo de franf, indo de peca, o que não me falta é fé Aprendendo várias lições, com as leções que não me fazem desistir Caindo e levantando, e assim vou prosseguir O caminho é bem longo, só quem sabe, só quem viu A data passada é uma conquista das netas, ou não dá um milho Vou prodoar no ar, como folha de papel Navegar nesse mar, que leva a caminho do céu E de lá, é onde se encontra a liberdade O lugar que minha paz, se encontra toda maldade Manhãs e tais, obstáculo a cada esquina Dos prédios, ou tipo zinho, espetáculo que não fascina A fumaça é uma cortina, que polui minha retina O fone no ouvido, tira o foco da rotina Pique da adrenalina, não falta o seu ar milhão É nesse momento que eu sinto o frisson Eu me sinto navegando nas ondas do mar Vou remando, impulsionando, e sei que vou chegar Não existem obstáculos que eu não posso ultrapassar Não existem barreiras que eu não possa superar Vou seguir no meu caminho, no caminho mantendo a fé No país da bola, os moleque decolam, pavoram pro túmulo Quando fora da escola, viram profissional na rua Ninguém quer ser o Ronaldo, Neymar, nem Pelé Pois carrega a liberdade na sola do pé, né? Sabe como é, tem que remar contra a maré E os moleque vai na fé, e seja o que Deus quiser Sem muito apoio no esporte, vai pela sorte, sem perder a ginga Convida cada gota de suar que pinga E as pedras no caminho, meio fio, é desafio, a conquista Então bate o olho, decola, se tem buraco Liberdade, liberdade A hora é muito mais que esporte, a adrenalina envolvida É o esporte pro meu corpo, que transforma a minha vida Eu me sinto navegando nas ondas do mar Vou remando, impulsionando, e sei que vou chegar Não existem obstáculos que eu não posso ultrapassar Não existem barreiras que eu não possa superar Vou seguindo meu caminho, no caminho mantendo a fé Pois eu tenho a liberdade na sola dos pés Boas energias, fui lírica, na métrica, sem perder a ética A minha arma engatilhada é a média O verbo é a bala apontada por vintos ebergens No ritmo, miro, atiro, dispara o índice Pô, 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 coração no sermão, meu irmão, eu intimo Sem acreditar, apostar no seu sonho Mas vai ter que lutar, sei que bom eu proponho Preguiça deixa pra lá, num canto Transforma nos dias, faz melodias que canto Tomo conta da minha musa, a música boa Na canção, quantos estão? Atua, com cobiça, com preguiça, mas querem dinheiro Enchendo linguiça, conteúdo de tuteiro Infelizmente, é feita a mente dos brasileiros Mas sigo firme, fazendo um som verdadeiro Desde 1900 e bons tempos Aos trancos e barrancos, vamos sobrevivendo Movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia, e sentimento Desde 1900 e bons tempos Aos trancos e barrancos, vamos sobrevivendo Movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia, e sentimento Da coletividade, dos dinossauros que rilam Seja nos samples ou nas produtos Dos flashbacks que respiram Mandando nossa essência Sempre sintonizados na mesma frequência Pra eu não perder o foco My old good times, eu não troco por nada Seja na letra escrita ou na ideia improvisada Então tudo bem, eu vou além Não devo, não temo, não temo, não devo Tô bem no sossego, no rap não é mesmo Desde 1900 e bons tempos, amém Sem sempre serei um eterno saudosista A nostalgia me persegue pra eu ficar firme na pista Dos exemplos do passado eu não posso desapegar Trazendo a memória que me dá esperança Pra eu poder continuar na batalha Verdade seja dita, porque a verdade não falha Só quem viu e viveu sabe do que eu tô falando Os trancos e barrancos, vamos continuando Desde 1900 e bons tempos Aos trancos e barrancos, vamos sobrevivendo Movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia e sentimento Desde 1900 e bons tempos Aos trancos e barrancos, vamos sobrevivendo Movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia e sentimento O MC conduz o rap, cada clap da batida Transforma rima em arte, se torna parte da minha Se tornou parte da minha Aos 17 o rap veio Era apenas um moleque, mas já estava ali no meio Nos anos seguintes, aos 20, estava envolvido Conduzido pelos beat que fluem E sem dinheiro investido, movido Só pelo amor E mesmo assim, prossegue, insisto e leva rima Onde for, pelas redes, o wi-fi, meu som vai por aí Tipo 0800, de graça, free É isso aí, pra curtir não paga nada E mesmo sem lucrar, a gente segue na parada Escrevendo, criando, rimando, levando o rap adiante Só pelo prazer de ouvi-lo nos falantes Só por um instante, eu paro e olho pra trás Valeu a pena demais FF 1900 e bons tempos, aos trancos e barrancos Vamos sobrevivendo, movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia, o sentimento FF 1900 e bons tempos, aos trancos e barrancos Vamos sobrevivendo, movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia, o sentimento Cheguei no acréscimo, ao final dos noventa No pique do jogador, que na área arrebenta Triplando na rima, piscou no lance, olha a caneta Aqui de frente a meta, o MC faz gol de letra Na luta, sem treta, meu truta Deixar o beat no play, sentar a vibe, desfuta Aqui na série eu tenho gana, desde noventa e nove Meu empenho não é por fama, mas o rap é o que me move Nessa longa caminhada, são vários que correm junto Fortalece a cena, formando um só exito Atributo, consolidado a uma só questão O sentimento, no movimento, a nossa pulsação Determinação, é a força que move a gente As partidas do coração Que retia esse presente Desde 1900, pra que eu sempre me lembre Do meu verso futuro, até 2100 Desde 1900 Bom tempos, aos trancos e barrancos, vamos sobrevivendo Movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia e sentimento Desde 1900 E bons tempos, aos trancos e barrancos, vamos sobrevivendo Movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia, um sentimento O bagulho é louco, chapa até umas horas O bagulho é da humanidade pobre agora